Entre os anos de 1555 e 1567, o Brasil viveu um dos períodos mais turbulentos de sua história. A guerra colonial é feita em nome da expansão do cristianismo. Os indígenas perceberam a ação e a abordagem dos portugueses. Perceberam que eles estavam ali querendo dominar. Que o Rio de Janeiro tinha que ser português. Indígenas de diferentes tribos e etnias lutaram pelo domínio das terras de uma das regiões mais disputadas daqueles tempos. Eles não tinham medo da morte, por isso eles eram inimigos terríveis. Não havia como catequizar aquela gente, eles eram incatequizáveis. A voracidade dos portugueses por escravos indígenas vai se tornar muito maior. A gente não sabe o quanto deveria saber de que o Rio de Janeiro é fruto de uma guerra violentíssima. O Rio de Janeiro nasceu com rios de sangue. O Rio de Janeiro é um lugar que tem a violência na sua origem. A cidade já nasceu sob a égide da violência. E assim permanece. Uma guerra que manchou com sangue águas e terras na cidade do Rio de Janeiro, que mais tarde seria chamada de Cidade Maravilhosa. O Rio de Janeiro nasceu com sangue águas e terras na cidade do Rio de Janeiro nasceu com sangue águas e terras na cidade do Rio de Janeiro.